Item 34, processo 48.558.75.2011.54 Outorga de autorização para Ventos de São Martinho Energias Renováveis Limitada explorar a usina eólica Ventos de São Martinho localizada no município de Touros, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reive Barros. 5 de setembro de 2003, a empresa Ventos de São Martinho Energia Renovável solicitou a emissão de auto-autorizativo para a EOL Ventos de São Martinho. Em 10 de fevereiro, por meio da nota técnica 034-2014, a SCG procedeu à análise da solicitação e encaminhou o processo para a deliberação descolegiado. A minuta de resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral. Este 24 de fevereiro, o processo foi administrativo e é o relatório. Já foi feita a análise pela Procuradoria. Se trata-se de uma autorização de outorga, eu vou direto ao dispositivo. Pelo exposto e do que consta no processo, voto pela emissão da resolução autorizativa de forma da minuta anexa que visa outorgar a empresa Ventos de São Martinho Energia Renovável Limitada à exploração da EOL Ventos de São Martinho e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicado. A turste e a turde referente à comercialização de energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetária no sistema de transmissão e distribuição for menor ou igual a 30 megawatts. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator. Proclamo, então, que decidiu por outorgar a empresa Ventos de São Martinho Energias Renovável Limitada à exploração da EOL Ventos de São Martinho e estabelecer o percentual de redução de 50% a ser aplicada a turste e turde referente à comercialização da energia dela proveniente, incidindo tanto na sua produção quanto no seu consumo, enquanto a potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição for menor ou igual a 30 mil quilômetros. Próximo item. Item 13. Item 13.